Vamos lá, Kamsky, sólido. Já tá Kamsky. Esses caras todos eu nunca joguei partida rápida com eles, né? Muito legal. Vamos C5, o que ele faz, Assyliana? Vou jogar G6, não sei. Se ele abrir, ele vai jogar Maroxi. É bem no estilo posicional dele, né? Vamos ver como é que tá a teoria dele aqui nessa posição. Incansável aceleradinha, vamos ver se vai render aqui com o Kamsky. D2, pra jogar com D3, essa ideia é malandra. Acho que é D6 o lance aqui, deixa dobrar mesmo. Tem umas posições que joga assim mesmo. Troca, troca. E quando F3, B6 e puxa o cavalo e for uma pressão chata ali. Eu acho que dá pra jogar uma B6 aqui, eu vou jogar, não sei. Eu sei que parece feio, mas eu acho que é bem normal. Ele vai trocar feliz, né? Acho que... Com a ideia de pressionar esse final, mas eu acho que não é tão fácil pressionar. Eu vou ter que sacrificar um peão que eu não vi, na verdade. Aqui, B3, ele pode jogar, né? Daí, B6, toma. Mas acho que eu tô bem aqui. Tipo, toma. Sólido, Kamsky. Não quer deixar mudar a estrutura ali, né? Acho que é B6 mesmo. Ele não vai tirar a dama daí, né? Mas nem tem pra onde ir. É, não é dos P6 mesmo. Se ele trocar, eu puxo o cavalo pra d7. Ele vai rocar, provavelmente. Trocou. Eu tive que até gastar mais tempo, talvez. Mas acho que tá legal aqui, né? Não sei se foi um pouco preguiça da minha parte. É que ele tem problemas pro resto da vida, eu acho. Ali, eu jogo esse. E tem sempre incômodo ali. Cavalo, peão, espião. Fica umas gás de B5, às vezes. 4. Ele quer fixar. Mas eu vou botar o cavalo em C5 igual, né? Ele segue com... Os leves incômodos aí. É, eu podia ter considerado o dão E3, né? Sou muito preguiça da minha parte. Se eu trocar e jogar essa posição final, que... Eu tô bem acostumado com a estrutura normal, né? Com os pênios quebrados aqui, já não sei. Acho que é tranquilo ainda. Mas... Meio chato, hein? Parece meio chato. Tipo, se roca eu faço com o C5, F3, eu vou ter que fazer F5 pra me mexer, né? Um pouco. Ele tá bom de novo, né? Preto. Não, tá bem ativo aqui, eu acho. Ele vai fazer tipo G4, assim. Vai ser um lance legal, né? Pra ele. Mas acho que é um lance difícil. É, esse... Eu vou ter que tomar, né? Fazer o quê? Como é que tá isso aqui? Parece podre pra mim também, né? Também. Eu tinha que ter trocado as damas em E3, eu acho, né? Eu ganhei muito rápido ali. Eu achei que sempre tinha jogo aqui, vamos ver. Esse rei é F8, vem bis P3, já tá piorando, né? Vou ter que tomar uma hora esse cavalo. Talvez ele vai tomar de E, né? Que é chato. Eu preciso buscar um bloqueio, que não existe, né? Nessa posição. Meu cavalo tá estranho. É, tá chato, hein? Isso aqui. Tá chato isso aqui. Pode jogar F8 me aguentando aqui, né? Mas aí, bis P3... O que que é? Vou fazer torre A6 aqui? Não dá certo, né? P3... Torre C6 é um tipo de... se dá pra fazer. Ok, finalmente o cavalo chega em C5, né? O problema é que depois eu vou fazer o quê da minha vida, né? Não tem que ficar vigiando B4 pra sempre? Dispair 3... Tá, esse acho que é um lance útil de qualquer jeito, né? A não ser que eu possa trocar e fazer algo direto, mas não tô vendo o quê. Tipo, botar o Bspin D4. Parece... Ah, vou jogar esse. É, isso aqui não é tão fácil, já com esses dobrados aqui, não. Eu tenho que... Entender melhor essa posição. É, vou defender aqui, né? Fazer o quê? Já que eu não dei o Bispo lá, eu não vou dar agora também. Eu vou tentar fazer a cavalo C5, né? Peraí lá. Feliz eu não tô, mas é um lance, né? Porque ameaça ali e talvez F5 agora chega. Aí quebra um pouco, né? O que ele faz quando você fala o C5? Não é tão claro, né? Bom, vamos tentar, né? Já chegamos até aqui. B4 eu tô tomando, sei lá, alguma coisa. Aí eu vou tentar F5, né? É, vou tentar isso. Suspeito, né? Porque eu não vou nem poder tomar direito, porque eu tô levando um descoberto aqui. E ele tem que analisar B4, mas eu não tô vendo como é que ele aproveita. Se ele tomar, eu tô legal. O Bispo F5 tá caindo em B3. Inclusive, ele tem problemas aí. Tomei a celular, de repente, né? E rei 8. Meu rei não tá mal aqui. B4 por enquanto não funciona. Bispo C5. Eu não tenho nenhum problema, né? Jogo BC e nunca que eu tô pior aí. Bispo G5 pode ser um lance bem chato, né? Que eu abandono, assim. G4. Não parece problemático pra mim. Caraca, por onde que tem a rasteira que eu não tô vendo aqui? Toma, toma rei 8. O que que é? Bispo G5? Isso não é tão claro. Posso até tomar em E4 aí. Bom, tem que tomar, né? Tem um golpe aqui? O que que eu pendurei? B4? Eu tô tomando um monte de coisa, né? Em E4, em A4. Talvez dê certo, mas ele tem que calcular. Ah, ele quer jogar assim mesmo, né? Ah, uma ciota mesmo. Agora eu posso remanejar, talvez, né? Pra jogar esse, tomar e ele já fixou o G4 e eu tenho uma casa em E5, né? Pelo menos. Já parece menos grave. Acho que eu posso fazer esse. Remanejar, né? Cavalda F4, acho que é bobagem. Posso deixar a qualidade, né? E5, eu jogo... É, ele pode jogar isso também. Ah, você tem esse já me matando, né? Não. Foi sólido. Cavalo E5, dá pra jogar? Cavalo B6... Não. Vou ter que abaixar a cabeça e tomar mesmo ele. Mas eu não tô gostando, pensando bem, né? Caraca, eu vou pegar empate, que ele ofereceu empate. Eu não tô ferrado aqui? Tem como ele cancelar a oferta de empate? Tô com medo de ele retirar a oferta de empate. Eu vou aceitar, mas eu não tô muito pior aqui. Ele joga bispo G2, dobra ali na coluna F. Cavalo E5, eu não tenho. Bispo D5, ED, eu vou sofrer ali, né? Não sei o que ele tá, achou que ele tá pior aqui. Que ele não tá melhor. Não, eu sei que tá empate, mas eu não entendi. Cavalo E5, bispo G2. Ou ele até toma em B6, né? Bispo D5, ED, tô em C7. Tem que tá pior, né? Ele vai jogar H4, bota o rei em G2. Eu bloqueei um pouco ali, mas eu tenho um monte de problema ali por causa da vida, né? Vamos ver com o engine essa aqui rapidinho. Assim, esse cara é um monstro posicional, né? Então não deve tá ok pra mim, mas eu acho que eu tô pior aqui. Tipo, bem pior. Vamos dar uma analisada rapidinho aqui. Cara, aconteceu isso, né? Você tá caçando o lance desesperado ali, o cara, boom. Falei esse empate. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui na partida. Opa, mais na posição final, né? Já pode pro YouTube também. Essa linha é normal, essa linha não bem. Não lembro como é que joga, da M3. Não, a B6 é boa, né? Torre B1 eu tinha que trocar as damas. Foi viagem, né? Isso deu pra perceber logo, né? Da M3. Porque se ele trocar e jogar A4... Se ele fizer a mesma coisa... Aí, bis P6, ele não consegue estabilizar o cavalo do E7 direto. Eu não entendi também. Matou Ribeão, esse aqui é meio errado, eu acho. Ele trocou. Ele gosta do preto ainda, o cavalo do E7. Ah, tinha que ser esse direto. B3, direto esse. Pra F5. Ah, esse aqui é uma perda de tempo. Porque eu já tô ajudando ele, né? Esse aqui eu tô melhor. Ah, então tá bom o conceito. O B6 é bom mesmo. Mas tem que ser imediato aqui. Baseado numa ideia bem concreta. Esse já é ruim. Agora realmente ficou pior, né? F8. Torre C6. Torre C5, F3, F5. Não, tô muito pior aqui. Torre E8, bispo F3. Torre B7, né? É, ele não valeu bem aqui, né? Tá tipo 1.4 pra ele. Estranho. Isso, vai fazer exatamente isso. O engineer sugere fazer tipo Rei G2. Ele jogou G5, aliás, né? Isso, mesma coisa, né? 1.2 aqui. Rei G2, H4. Fica me incomodando aqui. Vem pra cá, vem pra lá. Se o Tomé eu tô bem. Ele tá bem, né? Bom. Escapamos com o empate. Tanto que eu tenho que voltar aqui. Jogar assim, assim, preparar um E6. Tá meio esquisitão, né? Bom. Curioso a oferta de empate dele. Eu não tava esperando. Duas soldadas faltam. Essa não teve muito jogo, né? Mas... Interessante a abertura. Dragãozinha segue firme. Segue firme a dragãozinha. Cheguei uma vantagem enorme aqui. Caraca, posição louca. Tá meio esquisitão. Tchau. Tchau.